Mário Marques da Silva, é diretor do Departamento de Engenharia e Ciências da Computação da Universidade Autónoma, está connosco neste Jornal da Hora de Almoço, aqui no Nau. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Obrigada por fazer esta ligação e para nos ajudar a perceber aquilo que está em causa. Antes de mais, gostaria de esclarecer se, de facto, é a possibilidade de estarmos perante um ciberataque que já está completamente descartado. Muito obrigado pelo convite. Bom, neste momento, veja o que ainda não temos informações fidedignas que nos possa garantir que se é ou se não é um ciberataque. Aquilo que nós sabemos neste momento, veja o que é por aí que temos que nos basear, é que é um facto que já foi reconhecido pelo Microsoft, é que durante, ou ocorreu ontem, uma atualização do Microsoft Azure, é um sistema que funciona na cloud, portanto na nuvem, e no qual estão pendurados, digamos assim, funciona uma plataforma de suporte a vários computadores virtuais da Windows, portanto, quando falamos aqui em computadores com o sistema operativo Windows, estamos a falar não em computadores tradicionais que funcionam localmente, mas sim em computadores que funcionam, computadores virtuais que funcionam na cloud, na nuvem, ou seja, o que é que é um computador virtual? É um computador que eu posso, tenho o meu perfil, eu posso iniciar o computador em qualquer local, a partir de qualquer outro computador, mantendo sempre os meus fecheiros, as minhas pastas, etc, etc, portanto, os meus programas instalados desse computador, eu posso inicializar o meu computador virtual aqui neste computador que eu estou a utilizar neste momento para falar convosco, ou na China, ou nos Estados Unidos, portanto, isso é um computador virtual, e portanto, o problema, esse computador virtual está alojado na cloud, no sistema Microsoft Azure, e realmente, durante uma atualização, foi reconhecido que essa atualização, que teve lugar ontem, está a afetar realmente o sistema operativo Microsoft Windows, que funciona nesses computadores virtuais, e está a afetar, como já foi referido na peça, está a afetar uma série de sistemas de telecomunicações, hospitais, transportes, mas de comunicação social também, Inglaterra e no mundo inteiro, desde a Austrália, os Estados Unidos, Europa, o Japão, e portanto, é a situação que nós temos neste momento, e é aquilo que nós sabemos e que nós constatamos, portanto, a Microsoft Azure já reconheceu o problema, e está neste momento, com uma equipa que está a trabalhar na resolução, para já, na mitigação do problema, portanto, na... Era isso que eu queria questionar, é que a Microsoft fala em mitigar, medidas de mitigação, não fala em resolução, nem dá uma perspectiva se essa resolução poderá vir-se brevemente. Quanto tempo poderá demorar a ficar solucionada, solucionado, neste caso, um problema destes, o que é que podemos esperar nas próximas horas ou dias? Bom, isso é difícil de responder com exatidão, não é? Mas já a partida, deverão existir backups, e aquilo que a Microsoft terá que fazer é reverter, eventualmente, a versão anterior do sistema operativo, e terá, digamos, terá servidores paralelos, que poderá fazer uma migração para esses servidores paralelos, por forma a resolver o problema. Portanto, quando falamos aí em mitigação, falamos, basicamente, em diminuição dos efeitos, não é? A resolução passará, efetivamente, por resolver os problemas informáticos nessa atualização específica, que foi implementada e que poderá, e que estará com falhas, e, portanto, essa será a resolução completa. Agora, a mitigação será a reverter para a versão anterior, para a atualização anterior, ou para servidores paralelos, onde estejam a funcionar convenientemente. Muito bem, ainda que ficamos sem essa perspectiva, entendo que seja difícil, mas, pelo menos, já tocámos aqui com algumas explicações bem úteis. Muito obrigada por ter estado aqui connosco. O Mário Marques da Silva é diretor do Departamento de Engenharia e Ciências da Computação da Universidade Autónoma. Ora, e ainda no seguinte...